GLV Seu semi novo? Tá na GL E no Arraia de Ofertas fica mais fácil você levar sua SUV Olha que a GL preparou pra você Essa aqui é uma Kicks 1.6 SL Automática Completaça 2017 Quanto é lá? Essa eu faço R$ 89,900 Mais uma SUV EcoSport 1.6 Freestyle Essa é 2014, por quanto? Essa eu faço R$ 59,900 Mais uma Super Campeã Renegade Longitude 1.8 Ela é 2020, quanto faz ela? Alex, essa tem R$ 24.000,00 e eu faço R$ 102,900 E essa aqui é campeã A Journey 3.6 Ela é 2014 e completinha Fala o KM dela Essa tem R$ 79.000,00 Qual o preço campeão? R$ 68,900 Aqui na Patrocínio 950 Porque seu semi novo tá onde? Tá na GL Vem correndo Vem